Temos aqui uma BC Rich Warbeast. Este modelo é coreano e está completamente original. Então vamos iniciar, como nos outros TETs, com uma frase de solo no captador grave. Juntando os captadores. Somente o captador agudo. Mantendo no captador agudo, fazendo uma frase mais simples. Juntando os dois captadores. Somente o captador grave. Acionando o banco de overdrive. E vamos começar com o captador grave. Juntando os dois captadores. Somente o captador agudo. Passando para o canal Clean, onde nós temos um pouco de chorus com delay, mantendo no captador agudo. Juntando os dois captadores. Por último, o captador grave. O que é 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 o